Hoje andei pensando em nós dois Em tudo que eu queria te dar Qualquer frase pra se dizer Ou as novas pra te contar Hoje senti falta de mim De tanto pensar em você Escutando o blues de Javan Acordar e não mais te ver Você se despede, eu me despedaço Não há mais meios de te convencer Você faz falta E me completa mesmo sem saber Milagres são raios de sol Que atravessam o azul das manhãs Se identificam com o teu olhar Desaparecem na imensidão Milagres são raios de sol Que atravessam o azul das manhãs Se identificam com o teu olhar Desaparecem na imensidão Desse mar Hoje andei pensando em nós dois Em tudo que eu queria te dar Qualquer frase pra se dizer Boas novas pra te encantar Hoje senti falta de mim De tanto pensar em você Escutando o blues de Javan E se acordar e não mais te ver Você se atrasa, eu me descompasso Não há mais tempo de te convencer Você faz falta Mas eu espero mesmo sem saber Milagres são raios de sol Que atravessam o azul das manhãs Se identificam com o teu olhar Desaparecem na imensidão Milagres são raios de sol Que atravessam o azul das manhãs Se identificam com o teu olhar Desaparecem na imensidão Desse mar Milagres são raios de sol Que atravessam o azul das manhãs Se identificam com o teu olhar Desaparecem na imensidão Desse mar Desaparecem na imensidão Legenda Adriana Zanotto